Eu tô na volta, bicho, o mundo é o fumo, o batulho, assalto o banco Na minha vida ninguém manda, não Eu vou aonde vai, não Eu tô porrada pra valer Eu vou dar jovens pra correr Durante o jogo eu vou dancer Após o jogo eu vou dancer Eu tô na volta, bicho, o mundo é o fumo, o batulho, assalto o banco Na minha vida ninguém manda, não Eu vou aonde vai, não Eu tô porrada pra valer Eu vou dar jovens pra correr Durante o jogo eu vou dancer Após o jogo eu vou perder Eu tô na volta, bicho, o mundo é o fumo, o batulho, assalto o banco Eu tô na minha vida ninguém manda, não Eu vou aonde vai, não Eu tô na volta, bicho, o batulho, assalto o banco